Na próxima semana é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? E como tradição, gente, a paróquia de Nossa Senhora Aparecida de Três Lagoas, que leva o nome da santa, está se organizando. A Tati Simon preparou uma reportagem pra gente falando da programação para a próxima semana. 12 de outubro e é dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Fieis e religiosos já se organizam nos preparativos da data, que traz como tema Maria, a Mulher do Sim e da Misericórdia, como explica o padre Maurício de Oliveira. Ontem nós tivemos a graça de começar a novena de Nossa Senhora Aparecida. Essa novena aqui é nacional porque Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil. Então ontem com a abertura da novena com o padre Rogério. E até o dia 11 nós temos essa tradicional novena. O que é a novena? São nove dias de preparação pra nós vivermos o dia do padroeiro ou da padroeira. No nosso caso, Nossa Senhora Aparecida. Nesta semana é realizada a novena. Começou na segunda-feira e segue até 11 de outubro, véspera do dia de Nossa Senhora. A novena é todos os dias às seis e meia da tarde. No dia 12 serão celebradas cinco missas. A primeira às seis horas da manhã, depois às oito e às dez horas. À tarde haverá missa às quatro e às seis. No dia 12 nós teremos várias missas. Nós teremos às seis da manhã, às oito e às dez na parte da manhã. Pra que o pessoal possa ter também essa mobilidade, ou seja, quem não pode vir à tarde, venha de manhã. Ao meio-dia, segundo a tradição, é o momento que foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba. Por isso, ao meio-dia, nós vamos rezar um terço aqui e vamos celebrar com as crianças. Como dia 12 também, 12 de outubro é dia das crianças, nós vamos fazer uma festa para as crianças. Então você também pode trazer o seu filho, a sua filha, para participar conosco desse momento bonito ao meio-dia, onde nós vamos estar celebrando o encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Há uma semana do dia da Padroeira do Brasil, a programação religiosa e os preparativos já começaram. A expectativa é que no dia 12 de outubro, todas as cadeiras da paróquia sejam ocupadas por fiéis durante a realização das cinco missas que vão ocorrer ao longo de todo o dia. E depois, às 18 horas, a grande missa solene com o nosso bispo diocesano, Dom Luiz. A procissão, nós vamos sair aqui da igreja e vamos dar uma volta ao redor da igreja, aqui do quarteirão. Celebrando, é claro, com o povo cantando e rezando. Ela é antes da missa? Isso, a procissão vai começar antes da missa e depois da missa nós teremos a kermesse. Nós convidamos você às seis horas a estar aqui conosco, porque mais ou menos seis e meia nós já vamos sair com a procissão. Neste ano, não haverá as restrições como no ano passado com a pandemia. Por isso, a expectativa é de uma igreja ainda mais lotada de fiéis. Nós tivemos uma média positiva de participação. Inclusive, as pessoas davam o nome, porque tinha números limitados, mas tivemos uma média de 250 pessoas por missa, com a pandemia. Era um número limitado. E, graças a Deus, as pessoas este ano também pediram que fosse mais missa por essa oportunidade de estarem participando em vários horários. Então, estamos esperando aí uma média maior, se Deus quiser, com o fim da pandemia. E agora podemos estar juntos, festejar e, antes de tudo, viver a graça da fé. Em comemoração à Nossa Senhora, a programação também inclui celebrações festivas, com o almoço da Padroeira no próximo domingo e a tradicional kermesse entre 7 e 12 de outubro. Nós teremos o almoço da Padroeira lá no Parque das Exposições. Então, convidamos vocês a vir participar conosco. Obrigado. Obrigado.